Música Silêncio rompido, gritos disparados, alerta a multirracial Abuso os massaques, o drama humanitário, marcas profundas de dor Os assassinos, livres do poder O fascista, imune as leis Liberta ética, frio e brutal Terceiro mundo, violência real Reputado e refúgio, não produz resistência, as vacinas vão se implicar Silêncio sombrio, o cárcere esforçado, tortura, intimidação Os assassinos, livres do poder O fascista, imune as leis Liberta ética, frio e brutal Terceiro mundo, violência real O sacerdão, espapidão Confantei, o inimigo real O CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL